Olá Tecnosfera, eu sou o Diego Vianna e o vídeo desta semana vai falar sobre o Samsung J7 Neo, o novo modelo da marca lançado para o Brasil. Lançado no início de agosto, o J7 Neo opera com o Android Nougat 7.0 e utiliza o processador Octa-Core. Sua memória interna é de 16 GB, com suporte para microSD de até 256 GB. A memória RAM do aparelho conta com 2 GB. A tela de 5,5 polegadas é bem legal para quem curte assistir filmes e séries através do celular. Para quem gosta de tirar selfies, o aparelho conta com uma câmera frontal de 5 MP, além de função selfie panorâmica, que permite ampliar o ângulo de captura da imagem, movendo o celular para um lado e para o outro. A câmera principal do aparelho é de 13 MP e conta com ajuste de foco, semelhante aos demais aparelhos da marca, mas sem grandes sofisticações. Uma das inovações do aparelho é a função Dual Message, recurso exclusivo da Samsung. O usuário vai poder utilizar duas contas de WhatsApp e outros aplicativos de mensagem no mesmo aparelho. Outra inovação do J7 é seu próprio suporte técnico, o Samsung Members. O aplicativo realiza testes de hardware e consegue detectar problemas no aparelho. Os testes avaliam bateria, sensores de tela e teclas. O aparelho também conta com TV, que se destaca pela qualidade digital. A transmissão pode travar ou ficar lenta, caso o usuário utilize em movimento. Mesmo não sendo considerado um modelo top de linha em relação aos seus concorrentes, o aparelho pode ser uma boa opção para quem busca por praticidade. Quer saber mais sobre tecnologia? Acesse a coluna TecnoSfera do Povo Online. Até a próxima!